Ah, 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 ah Aí, 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 aí Batona solteira presente Batona solteira presente Vai gui mandar pra elas Vai gui mandar pra elas Giga, giga, giga No piloca é reto Giga, giga, giga No piloca é reto Giga, giga, giga No piloca é reto Se tua amiguinha não sabe Tu ensina pra elas Giga, giga, giga No piloca é reto Giga, giga, giga No piloca é reto Novinha, tu tá gostosa Vai no clima da festa Eu vou pro baixo e tu por cima Dá piroca Eu vou pro baixo e tu por cima Dá piroca Pum, 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 pum Aí Pum, 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 pum Dá piroca Pum, 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 Ah, 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 ah Aí, 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 aí Pra toda solteira presente Vai gui mandar pra elas Kika, 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 no piló querendo Kika, 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 no piló querendo Kika, 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 no piló querendo Se tua amiguinha não sabe, tu ensina pra elas Kika, 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 no piló querendo Kika, 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 no piló querendo Novinha, tu tá gostosa, vai no clima da festa Eu vou pro baixo e tu por cima da piroca Eu vou pro baixo e tu por cima da piroca Pum, 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 Tchau, tchau.